Está procurando jogos, consoles e acessórios com um dos preços mais baratos do Brasil? Acesse a Gamernauta, o link está aqui na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês galera. Dessa vez voltando com a nossa série Em Busca do Raps, gurizada. Para quem não sabe, essa é a série que eu tento pegar Raps, mas não é simplesmente pegar esse Raps aqui galera. O Raps tem que vir na cesta básica, pacote de ajuda, como vocês preferirem chamar gurizada. Bom, dessa vez aqui eu não tenho Vant de resposta porque eu virei prestígio. Então vamos aqui de Vant, pacote de ajuda e ataque relâmpago, beleza? Vamos dar uma mexida na nossa classe aqui. Vou colocar na classezinha de AN, vou colocar aqui Sinuser, Coronha. Vou colocar aqui também MLE. A poste alta, né, para dar uma ajudadinha aí a pegar o Car Package. E o oportunista aí, beleza? Vamos ver a camuflagem. Vou botar a camuflagem. Gold, velho. Então tá aí galera. Vamos com essa classezinha aqui. Eu estou com foco de combate também para dar uma ajudada a nós pegar os Car Package. Então, sem mais delongas, vamos lá a gameplay, beleza? Vou dar aquele cortezinho aqui, quando eu achar a partidinha eu volto, gurizada. Aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, mapa, rava, ó que mata, mata. Em equipe, vamos lá galera. Vamos ver o que vai vir hoje aqui nesse Car Package, cara. Vamos aproveitar aí também que tá o Double XP, né, mano? Para a gente dar uma opadinha de leves. E vamos embora, galera. Se você não viu, cara, eu já peguei um Habs no Car Package, cara. Porém, não era na minha conta e também era outro episódio de outra série, mano. Se você não viu, procura aí o episódio aí, se você quiser ver. É o último Random Class do BO3 que teve, que foi no qual eu peguei Cagadovski o Habs, mano. No Car Package, cara. Mas vamos embora, velho. Vamos embora. Vou tentar pegar aqui hoje também. Já levamos o primeiro aqui. Tem um cara aqui, ó. Cadê o cara, velho? O cara lá, velho. Não tem ninguém. O cara. Nossa, mano. Que cara camper. Caralho, velho. Mano, eu não vi aquele cara, mano. Como é que eu matei, velho. Porra. Vamos pegar ele aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, otário. Otário. Vem cá, otário. Vem cá, otário. Vem, meu filho. Vem. Tô camperando mesmo. Boa, garoto. Já foi o primeiro aqui. Vambora. Vambora, velho. Torça pelo tio mestre, cara. 5 barra 0 aqui já. Meu time tá perdendo, mano. Que novidade. Meu time tá perdendo, né? Ah, não. Ah, não. Não, velho. Eu vou perder meu carpeca de cara. Sai, velho. Que que é isso? Night Night Strike, mano. Aí não, cara. Pelo menos ajuda. Vamos ver se... Ah, os caras tão tudo na casinha. Lá e fode, mano. Tem um cara aqui. Pelo menos serviu pra ver esse cara no mapa. Vambora. Vamos soltar aqui, ó. Não vamos não. Tem um cara aqui, galera. Beleza, matei. Vamos com calma. Vamos por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar algum vagabundo aqui. Ele deu uns tiros. Tá vindo aqui, ó. Beleza, garoto. Tem um cara aqui. Eu tinha medo de dar um tiro por aqui, mano. Cadê ele, velho? Bom, vamos pro outro lado. Tô cauteloso aqui porque eu não quero perder meu streak, velho. Esse otário eu já tinha visto, mano. Vamos soltar aqui. Esses caras são camper, vocês tão vendo. Meu Deus. Ah, o cara botou o voante de resposta. Vem cá, meu filho. Eu não vou ir aí, cara. Ó, o cara soltou um pacote de ajuda, mano. Vou soltar o meu aqui, ó. Foda-se. Vambora. Ai, caralho, mano. Morri pro cara, mano. Pelo menos eu se perco. Tá bom. Olha ali, cara. Sai daí. É rola entrando, velho. Sai. O cara já quer roubar. Ai. Mano, eu só tô morrendo pelas costas, cara. Ah, vou soltar essa desgraça aqui mesmo. Foda-se. Tem um cara 10 barra 2 lá. Vem cá. Boa, garoto. Estraguei a festa do cara. Ah, vou soltar aqui no meio do mapa, mano. Eu não sei onde. Eu nunca usei a rola entrando, velho. Então, vambora. Vamos ver se pega alguém, cara. Ó, pegou um, hein. Vambora. Rola entrando é bem coisa de viado, né. Ó, pegou outro. Pegou dois, aliás. Vamos soltar aqui, ó. Agora vai ter que pegar alguém, mano. Pra otário vir aqui. Olha, mano. Esses caras são muito camper, gurizada. Solta o EV, vaza. Vambora, velho. Mais um pouquinho. Vem cá, meu filho. Vem aqui. Tá vindo aqui. Vem cá, cara. Vem cá. Boa, garoto. Ah, não. Morre. Ai. Roubaram minha kill, galera. Ah, mano. Morri, cara. Nossa, aquela arma é forte pra caramba, né, cara. Tamo ganhando, velho. 18 barra 4, mano. Esse aqui é o terceiro carpecker? Eu acho que é, né. Vambora, velho. Vambora. A partir não tá tão frenética, esses caras tão camperando, velho. Eu tenho achado muito camper. Ah, guardião, cara. Isso aqui parece BO2, velho. Pelo menos a gente vai colocar o guardião aqui, ó. Eu vou falar pra você onde é que eu vou colocar essa bagaça. Ah. Eu vou ver aqui, ó. O meu time também tá camperando. Olha, mano. Olha. Nossa, que vergonha do meu time, hein. Vou pegar o cara aqui, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Vem cá, cara. Vem cá. Pula aqui, ó. Cadê ele? Olha ele lá. Boa, garoto. Vambora. Vamos vazar. Nossa, tinha três. Meu Deus. Vamos botar o guardião aqui, ó. Tô 20 barra 5, mano. Eu não tô tão mal, mas os caras tão camperando até meu time. Olha isso, velho. Ih, o cara botou o bagulho ali, velho. Vamos passar aqui, ó. Tem um cara aqui. Vamos com calma. A gente tá perdendo de novo, hein. Tem um cara aqui, galera. Cadê o cara, velho? Olha, 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 olha. O cara esperando o outro aparecer. Ai, olha. Ah, não deu pra detonar. Vamos com calma, velho. Olha o cara aqui. Nossa, velho. Eu sou muito cagão, né? Essa aí foi muito cagada, mano. Que esse cara não me matou. Na moral. Olha o cara aqui. Boa, matei. Botar o guardião aqui, ó. Fala, guardião. Mata ele, guardião. Mata ele, guardião. Caralho, o cara deu dois tiros e matou o guardião, velho. Meu Deus. Vamos lá. Mais um, velho. Tá bom. Meu time não tá matando. Os caras não tão matando. E eu tô pegando o Carpecker. Vamos ver se o otário vai vir aqui. O que que é, velho? Tem que vir alguma coisa que mata, mano. Wave não, velho. A gente vai perder. Ah, mano. Meu time tá ruim, gurizada. Cara, eu não gosto quando o time não mata tanto também, mano. Porque daí a gameplay não fica da hora. Porque não tem como eu matar toda hora, mano. Os caras dependem muito de mim. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Mas se der, tudo vai dar certo. A gente vai ganhar, mano. Olha, mano. O cara entra já atirando, velho. Com certeza ele tá me vendo antes, aquele viado. Vou tentar pegar o cara aqui, ó. A gente tá chegando, velho. A gente tá chegando. Por que que não entra um cara? Olha, o cara tá 08, 4, 15, 7, 10. Camperando. Boa, garoto. Tem um cara aqui? Não. Isso aí, teammate. Detona isso aí tudo, velho. Pelo menos o teammate tá detonando essas coisas, velho. Boa, garoto. Vamos lá, galera. Tem que vir um Raps, mano. Pra gente ganhar a partida, cara. Se vir um Raps, o bagulho vai ser louco, mano. Olha o cara lá, velho. Cadê o cara aqui, velho? Vamos soltar, vamos soltar. Vai lá, vai rápido, vai rápido. Cai. O que que é, velho? Ah, sentinela. Já ajuda, mano. Já ajuda um pouco. Sentinela já nos ajuda um pouco. Valeu pelo servo. Aí a gente coloca ela aqui, ó. Vamos soltar ela aqui. Tem um cara aqui embaixo. Vamos lá, teammate. Ó, o cara soltou o Kevin Spikes ali, matou dois. Tem vindo mais um aqui. Matou, beleza. Tá vindo mais um, galera. Ouviu os passos. Tem mais um. Caralho, sai daqui. Vaza, vaza. Beleza. Tamo vivão. Agora a gente vira pra cá. Que o Raps vai virar. E agora a gente vai pegar esse cara que tá vindo lá. Cadê ele? Cadê ele? Ih, fugiu. Beleza. Tamo vivão aqui, mano. Mata não, sentinela. Nossa, o cara me fudeu, mano. Tinha três teammates lá. Nunca imaginei que ia vir aquele cara. Bom, galera. A gameplay já tá chegando no final. Puta que pariu. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. Favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário se acharam desse episódio. Mano, olha meu time, véi. Tá vindo aqui, ó, otário, ó. Eu ouço os teus passos, meu filho. Tá vindo um cara aqui. Morri. Essa aí é o Hatch aí. Podia ter matado, mano. Vamos lá, velho. Torçam por mim, véi. O meu time tem que ganhar. Ó o cara aqui, véi. Ah, mano. Aí não dá pra querer, né, véi. O cara me matou muito rápido, véi. Tamo ganhando. Vamos lá. Ó, tem um cara lá. O Andrei. Mata os caras, véi. Representa a família, véi. Representa a família aí porque tá osso esse time, cara. Tem alguém aqui. Tem um cara aqui, ó. Vem cá, meu filho. Fica camperando aqui, ó. Por que que troncampera agora, hein, ô? Ah, mano. É muita mentira esse jogo, cara. Eu meti bala no cara e não matei. Então tá aí, galera. A partida vai acabar por tempo, cara. Ou os caras vão ganhar porque, olha só, mano. Meu time foi muito ruim nessa, mano. Os caras do outro time são muito camper. Acabou. Os caras são muito camper, véi. 40 barra 12. Então tá aí, galera. Não foi dessa vez, mano. A gente mereceu, na moral, cara. Tô com um time muito ruim, véi. Pô, vem que podia ter vir uma coisa boa pra ajudar a gente a ganhar, hein, véi. Que isso, hein. Então tá aí, galera. Vou me despedindo aqui com mais um episódio feio. Não foi dessa vez. Então é isso aí. Falou, até mais e... Fui!